Olá, tudo bem? Eu sou o professor Wilson e na videoaula de hoje nós vamos falar sobre reforma protestante. Você já ouviu falar? É comum quando eu pergunto para os meus alunos e eles abordam que não sabem o que é reforma protestante, alguns ainda falam alguma coisa da religião. Então é uma ideia extremamente muito superficial, equivocada, do que realmente seja a reforma protestante, esse importante momento da história que trouxe várias mudanças para o cenário mundial. Portanto, fica comigo nesse vídeo para entender um pouco mais sobre a reforma protestante. A reforma protestante foi, sim, um movimento religioso, não podemos descaracterizar essa realidade, porque começou, sim, no seio da igreja, começou dentro da estrutura da igreja católica. Esse movimento ocorreu no século XVI, mais precisamente no dia 31 de outubro de 1517. Entretanto, esse ocorrido não aconteceu do nada, pelo contrário, nós vamos ter já no século XIV, XV, vários pré-reformadores que já estavam dentro do seio da igreja católica, dialogando contra os ensinos da igreja papal. Savanarola, John Cliff e outros foram importantes para começar a levantar um movimento dentro da igreja romana, contrariando os interesses da cúpula, até porque eles enfatizavam os ensinos da Bíblia, ensinos esses que não estavam sendo praticados pela igreja romana. Mas o estopim desse protesto contra a igreja católica veio com o Martinho Lutero. Martinho Lutero vai escrever 95 teses na igreja de Wittenberg, e lá ele vai destacar 95 fundamentos contrários aos ensinos da igreja católica, e, em especial, a questão das indulgências. Ao fazer isso, Martinho Lutero, que era um padre, ele é chamado a revogar aquilo que ele havia escrito, para que ele viesse a reconhecer que estava errado. Entretanto, Martinho Lutero foi até o final e confirmou, diante da cúpula romana, que realmente a verdade do Evangelho não era aquilo que eles estavam ensinando, mas sim aquilo que ele havia descoberto nas Sagradas Escrituras. Isso foi um estopim para um movimento que se levantou em várias regiões. Nós vamos ter depois, por exemplo, na Holanda, com o Zwinglio, nós vamos ter também, posteriormente, Calvino sendo importante dentro desse movimento da reforma protestante, uma reforma contra os ensinos equivocados da igreja católica. Existem outros aspectos a explicar sobre a questão da reforma protestante, as doutrinas, os movimentos, os desenvolvimentos que ocorreram. Entretanto, eu quero destacar nesse vídeo, outros aspectos importantes. A reforma protestante, ela foi sim um movimento religioso, que trouxe uma mudança no cenário da igreja, da cristandade. Entretanto, também houve uma mudança em outros aspectos importantes da sociedade. A reforma protestante também teve um envolvimento político. Foi nesse momento que os protestantes entendiam que o Estado deveria se separar da igreja. A igreja tem que ter a sua autonomia, assim como o Estado tem a sua autonomia. E não como era antes disso, no qual os papas tinham domínio sobre os governos. Essa separação da igreja do Estado trouxe mudanças no cenário futuro. E isso é importante até os dias de hoje. É uma contribuição da reforma protestante, que entendeu que nós, como cidadãos cristãos, nós devemos se envolver sim com a política. Nós devemos cumprir nosso papel social. Entretanto, nós fazemos parte da igreja. E a igreja, ela é independente. É uma organização que atua dentro da sociedade, mas não é o Estado. Além dos aspectos religiosos e políticos, a reforma protestante também trouxe efeitos na cultura. A reforma protestante foi uma mudança dos hábitos. Foi uma busca para o estudo, o aprendizado. Algo que não estava sendo tão difundido naquela época. A reforma protestante trouxe mudanças nos aspectos. Tanto educacional, intelectual, as pessoas começaram a buscar mais o estudo, o aprendizado. Assim como também na questão do trabalho. A cultura romana enfatizava que o ser humano deveria se preocupar em buscar juntar riquezas, trabalhar. Ele deveria simplesmente viver uma vida simples, porque isso agradava a Deus. Já a reforma protestante vai dizer que não. Esse movimento encabeçado por homens que vão entender de forma diferente aquilo que era ensinado pelos romanos. Eles vão defender que tudo o que nós podemos fazer, nós podemos fazer para a glória de Deus. Uma pessoa serve a Deus dentro de uma igreja, ali cumprindo com os rituais que fazem parte da liturgia, do sagrado. Assim também como o mesmo servo de Deus, ele também pode glorificar a Deus através do seu trabalho. Fazendo o seu serviço. Seja ele um serviço complexo ou um serviço simples. Tudo é para a glória de Deus. Essa mudança contribuiu também em aspectos econômicos. Veio aí o capitalismo, que de alguma forma foi potencializado pela reforma protestante. Portanto, esses são alguns dos aspectos. Mas nós poderíamos trabalhar ainda outros aspectos importantes. O que não podemos é deixar de ignorar esse importante acontecimento e estudar e compreender realmente o que aconteceu e isso vai fazer com que a gente possa entender a nossa realidade de mundo hoje. É isso aí pessoal, se você curtiu esse vídeo, agora é o momento de já se inscrever nesse canal, porque nós diariamente estamos postando vídeos. E aí é uma oportunidade de você crescer no conhecimento, aprender mais acerca do conhecimento fundamentado nos princípios eternos. Aguardo vocês para a nossa próxima videoaula. Tchau. Tchau.